Geral com a mão pro alto no baile do Mandela Que a putaria vai começar Boa noite, pirais do baile Começou o Raça Rosa, né? Começou o Raça Rosa, hein, caralho? Baile de favela é foda Paredão por canto Leozinho comando o beat As meninas dançando Então vem se solta, pega a brisa E curte a onda Quando o Leozinho mandar Já pode vencer vergonha Joga, 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 que bola gostosa Não para de quicar Na minha piroca Joga, joga, que bola gostosa Não para de quicar Na minha piroca Joga, que bola gostosa Não para de quicar Na minha piroca Joga, que bola gostosa Não para de quicar Na minha piroca Eu tô chapada Eu tô chapada, eu tô loucona Eu tô chapada, eu tô loucona Tô na onda Da maconha Tô na onda Sem vergonha Joga, joga, que bola gostosa Não para de quicar Na minha piroca Na minha piroca Joga, que bola gostosa Não para de quicar Na minha piroca Joga, que bola gostosa Não para de quicar Na minha piroca Boa noite, pirais do barra Começou o Raça Rosa Começou o Raça Rosa, hein, caralho Eu tô chapada, eu tô chapada, eu tô chapada Joga, que bola gostosa